E aí Bora, meus guerreiros! União Roda Lenso, vamos lá! Vamos com força, vamos com garra, vamos com vontade Todos vocês aí vestidos na camisa União Roda Lenso Mostrem que vocês são jogadores Vocês são guerreiros Olha, preste bem atenção Vocês não vieram de rodelas até aqui Pra sair do primeiro jogo não Tá entendendo? Vocês não saíram de rodelas Pra vir pra cá pela primeira vez Pra chegar aqui, jogar 20 minutos E ir embora pra casa não Tá entendendo? Se não der dessa vez pra ser campeão Dá na próxima Mas vamos jogar futebol Porque se nós sair do primeiro jogo Nem aqui nós não vem mais Tá entendendo? Vamos lá, meus guerreiros União Roda Lenso Vamos jogar futebol Vamos mostrar que nós viemos de rodelas Pra atrás do título Atrás de ser campeão Se não der Mas vamos fazer bonito Vamos mostrar que nós sabemos jogar futebol O que nós não queremos é sair do primeiro jogo Todos nós juntos Somos mais fortes União Roda Lenso Força Garra Amostra de futebol Que nós viemos de rodelas Não pra sair do primeiro jogo não Viemos pra ser campeão Mas se não der Mas não Nem pensar de sair do primeiro jogo União Roda Lenso Vamos Com força Com garra O Elton Tiago O Ronaldo Estou aqui torcendo por vocês Dudu Henrique Adailson Gabriel Estou aqui torcendo por vocês Todos vocês Bruno Rapaziada Não tá acostumado a gritar o nato Rapaziada Mas hoje eu já disse Todo mundo gritar Rapaziada Entendeu? Eu já disse Todo mundo gritar Vou bater no peito também Vou bater no peito também Vou bater no peito também Vou bater no peito Todo mundo Vou bater no peito Todo mundo Bate no meu peito Rapaziada Entendeu? Hoje é dia de todo mundo ir pra cima Lembra que o Zé falou Qual que é o nosso legado Rapaziada? Qual que é o nosso legado A gente vai construir Vai começar a construir agora Entendeu? Dia 19 A gente começou Agora a gente vai terminar Entendeu? A gente vai finalizar esse legado Entendeu? Lembra que ele falou também Que individualismo ganha jogo? Rapaziada Do dia a dia de ganhar campeonato O que a gente precisa Pra ganhar campeonato? É o time É o time Cada coisa que a gente passou Desde o dia 19 Tudo que a gente passou Tudo que a gente chorou Tudo que a gente viveu aqui dentro É família É o que o Pedro falou Família tem tudo Família tem briga Tem alegria Tem choro Tem felicidade Tem tudo Todas as qualidades do mundo Tem uma família É o que constrói a gente Pô Eu sei a qualidade de cada um Eu sei o que cada um vai fazer Hoje é dia de explorar isso Se o Cardoso vai jogar em mim Eu sei o que é que eu tenho aqui